Olá pessoal, está chegando hoje no canal, ainda não me conhece, eu sou a Liza Mori. Tudo bem com vocês? Vou bater um papo com vocês. Daqui a pouco eu vou trabalhar, e um pouco mais cedo, porque eu tenho que passar aqui numa loja pra ver o negócio pra Lícia. Esses dias, depois de ter conversado, batido um papo um pouco com uma amiga minha, comecei a refletir um pouco sobre como tem conhecidos, até amigos de nós imigrantes, que espera quando a gente leva uma vida no exterior, que a gente esteja na M. Alguns não ficam tão felizes, parece que ficam assim, esperando você estar contando uma coisa ruim que aconteceu com a gente, estar contando que a vida está difícil. Os perrengues que a gente passa na vida no exterior, são muitos, muitos perrengues. Independente de você estar bem no exterior, sempre acontece alguma coisa, gente, porque a gente não está no nosso país, não está no nosso aconchego, nós não temos uma grande rede de apoio. Eu me considero muito privilegiada de eu ter pelo menos um pouquinho, uma pequena rede de apoio, mas nem pra todo mundo. É assim. Vou entrar aqui na loja, daqui a pouco eu volto. É assim, esses amigos, esses conhecidos, eles nunca, nunca nos perguntam se nós estamos bem, como bom as coisas, o que a gente está fazendo. Não, não perguntam, não tem essa preocupação. Não, o que eles ficam é somente assim, na expectativa da gente se dar mal no exterior. Eles ficam tudo. Tem sempre um comentário negativo para as coisas que você conta quando você tem a oportunidade de conversar um pouquinho pelas redes sociais. Sempre. E eu já passei por essas experiências, quando eu não trabalhava. Nossa, eu não suportaria ficar em casa, dependendo de homem, até para comprar calcinha, para comprar um sutiã, para sair tomar um café. Comecei a trabalhar. Nossa, mas você trabalha em quê? Poxa, que pena. Você não trabalha na sua formação. Está trabalhando com o quê? O que você faz? Aí você fala. Tentam sempre te fazer se sentir uma N. Sinceridade é muito, é muito difícil. Não é fácil não. Então, nada que você fale vai deixar a pessoa feliz em saber que você está bem. Não, sempre vai ter um comentário perjorativo. É complicado. Para falar de imigrante, gente, a pessoa tem que ter imigrado. Para saber como é a vida de um imigrante. E independente se a pessoa é adaptada, não é adaptada, se a pessoa vive bem ou não vive bem. Todo imigrante tem a sua história, inserida naquele local onde a pessoa imigrou. Então, quem não imigrou, quem não viveu no país? Tem gente que viaja muito, né? Mas viajar é diferente de morar. Eu tenho amigas que já fizeram intercâmbio de um ano, dois anos na Austrália, na Irlanda. Tenho amigas que já foram estudar espanhol na Argentina. Ficaram lá um ano. Tem outras que já ficaram um, dois meses fazendo intercâmbio na Argentina. E é totalmente diferente de quem mora realmente no lugar. Vida de imigrante, aquela pessoa que foi e migrou, independente se migrou a trabalho, independente se migrou porque casou. É diferente de quem foi morar por estudo, foi morar, passear, foi participar de um projeto não sei aonde. É diferente. Se você não imigrou, se você não está morando em um determinado país, participando da vida social, cultural, política e financeiramente também naquele país, contribuindo com aquele país, eu acredito que a pessoa não tem nada a dizer para acrescentar na história de vida de nenhum outro imigrante que está lá no país, trabalhando ou estudando e trabalhando, contribuindo com o país, vivendo socialmente com as pessoas do país, participando da vida política do país. A pessoa não tem como dar dica, falar, criticar e acrescentar em nada a vida da outra pessoa. Por quê? Porque cada pessoa vai fazer a sua história no país aonde migrou. Então, isso eu acho muito complicado, quando a pessoa não mudou, não contribuiu com o país onde está vivendo. E quando fala de políticas socioculturais de um determinado país, ainda mais se for na Europa, que criticam pra caramba, acham que tem a acrescentar e acham que nós que estamos aqui somos todos sofredores. Aí ficam naquela expectativa... Coloquei o óculos, por causa da neve batendo no sol. Às vezes machuca o olho e você não vê nada. E eu nem falei, né? Saí da loja, eu comprei um negócio com a Alicia, mas eu não comprei o que era para ter comprado. Então, voltando, ficam na expectativa de você contar uma história triste. E se você não contar uma história triste, que você está na M, eles tentam transformar o que você contou de bom numa coisa negativa, para te deixar mal. Então, gente, às vezes a gente até se surpreende com quem tenta colocar essa perspectiva na vida da gente. Porque tem gente imigrante que está sofrendo economicamente, financeiramente, naquele país. Tem gente que está casada, casou mal e está naquele sofrimento com o marido, tendo que ficar com o marido. Como eu falo várias vezes aqui nos meus vídeos, eu escuto história pra caramba. História de muitas meninas. Só Deus mesmo na vida delas para ter misericórdia. Mas não é a minha vida, não é a vida que eu levo. Continuando, porque hoje já é outro dia, tá, gente? Conversando com vocês, né? Falamos sobre amizades que, quando falam com a gente, não tem uma coisa positiva para nos dizer, para nós, imigrantes. E, na verdade, também são todos os amigos que ficam felizes com as nossas conquistas, que ficam felizes em saber que nós estamos bem, que nós construímos as nossas famílias. Então, parece-se pequenas e mínimas coisas, mas a gente tem que ter atenção para quem a gente conta os nossos sonhos, as nossas realizações. Para algumas pessoas, não é uma grande coisa você ter construído a sua família, você estar feliz, você valorizar sua família, você pensar primeiro em sua família, como um todo. Claro, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos, mas eu penso sempre em realizar tudo o que eu possa realizar na minha vida, Colocando sempre a minha filha e o meu esposo em primeiro lugar, a família. Para mim é importante. E, na verdade, tem que ser importante para quem? Para mim ou para a pessoa que coloca a família em primeiro lugar. Cheguei em casa, tá friozinho, tá, gente? Estou um pouco com o nariz vermelho e os olhos também, porque eu estava assistindo a minissérie que fala sobre a boate Kiss. Que coisa, né? Então, aí eu sempre choro quando assisto filmes que falam minisséries, séries que têm a ver com fatos reais. Então, eu me emociono, porque eu sei que é uma coisa que aconteceu e acabo me colocando também no lugar. E não tem como a gente, pai e mãe, não se emocionar assistindo essa série. Vale a pena assistir, tá, gente? Vale a pena assistir. E voltando ao assunto que eu comecei ontem, falando que alguns amigos não ficam felizes se você está bem. Não só morando no exterior, em qualquer área da sua vida. Se você mora no exterior ou não, se você está no Brasil, conseguiu aquela promoção, conseguiu aquele emprego. Tem amigos que não ficam felizes com a sua conquista. Vai sempre arranjar alguma coisinha para estar te dando aquela alfinetada. E mesmo a pessoa tendo conquistado muitas coisas na vida. De ser uma pessoa de sucesso. Porque tem pessoas que, eu já escutei falar, as pessoas gostam de te ver pior que elas, mas não melhor que elas. Às vezes a gente tem que abrir os olhos para algumas coisas. Aí a gente começa a analisar coisas que se passaram anos atrás, vai vivendo, revivendo. Aí você vai ver que sempre esteve ali diante dos seus olhos, mas você nunca percebeu. Quando a gente se depara com isso, com pessoas que a gente não conhece, é um pouco mais fácil de lidar. Sempre vai ter motivo para a pessoa querer, não é controlar, dar opinião na sua vida, querer organizar a sua vida. Às vezes até sem estar com a vida organizada. Sem estar com a vida organizada. Mas eu não ligo também assim muito desses comentários não, tá gente? Eu fiquei um pouco triste, mas também por quê? Aprendi na minha vida já tem muitos anos, tá? Antes de vir morar aqui na Suíça. Temos que dar valor e importância somente para as coisas que são importantes. Coisas que não são importantes, a gente vai seguir na nossa vida, não é verdade? Então, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou no Instagram, arroba Liza Amor, em vida na Suíça. Beijo pessoal, fiquem com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Beijo pessoal, tchau. Obrigado.